Pãozinho cruzado, isso é horrível! Pra que essa gritaria? Meus bolos de morango! Eu botei eles pra esfriar e olha só, eu até coloquei um aviso bolos quentes, coma quando estiverem bons, mas não, alguém decidiu chegar e devorar todos! Isso quem momeu assado, sabia? Quem faria uma coisa tão horrível? Posso encontrar o culpado. Isso! Lima é uma detetive incrível! Isso é um donut? Acha uma pista? Faça um lanche! Eu li um monte de mistérios da Arassa Christie. Sei todos os truques pra descobrir quem, o quê, onde, quando e por quê! E eu também adoro donuts! Eu acho que não tem muitas pistas pra seguir. Tá tudo uma bagunça! Sim! Essa cena de crime é uma bagunça! Ninguém comeria bolo assim! Estamos claramente procurando por um animal! Um animal? As patas dessa gata não fecham com as marcas no bolo. Portanto, ela é inocente! Caramba, você é muito boa! Eu ainda nem comecei! O furão ardido! Nosso próximo suspeito! Ele é? O que é que você sabe sobre isso, furão? Nem pensar nisso! O ardido jamais roubaria de uma confeiteira tão doce e generosa como a morango! Obrigada, Huck! Além disso, ele passou o dia todo comigo! É... aí! Deixa a gente ajudar! Não vai ficar um saco de farinha sem checar! Nenhum ser sem interrogatório! Nenhuma torta para trás! Eu estava num beco sem saída! Investiguei todos os animais, segui todas as pistas, mas não consegui nada! Você está... fazendo narração agora? Aqui, Huck! Pode ficar com o último pedaço! Porque eu não o mereço! Ah, obrigado! É, está tudo bem, Lima! Você fez o que pôde! Só vou ter que vigiar melhor e... Foi o Huck quem fez isso! Eu jamais faria! Você comeu meu donut como um animal! Igualzinho aos de bolos! Por que eu roubaria da morango? Ela me dá bolo de graça! É... como é que é isso aí? O aviso dizia... Bolos quentes, coma quando estiverem bons! Morango gosta da minha música! Ela me acha bom! Então, ela deixou os bolos ali... Pra mim! Não era isso que o aviso dizia, né? Não mesmo! Nem um pouquinho! Uau! Então quer dizer que eu roubei os bolos! É... Super roubou! Só... Uau! Ai, me desculpa, morango! Eu pensei que fossem bolos de agradecimento pela minha ótima música! Eu te acho muito bom! E eu acho que a sua música é muito boa e dançante! Só pergunta da próxima vez! Ainda tem mais um mistério! Por que come bolo desse jeito? Campeão de comer bolo da Feira de Maçanópolis! Três anos seguidos! Não há jeito melhor de comer um bolo! Tá legal, pessoal! Em posição! Preparar, apontar, vai! Fica mesmo mais gostoso assim! Outro mistério... Resolvido! Oh, yeah! Aham! Moranguinho e sua confiável su-chefe pudim! Pudim? Pudim? Pudim! Moranguinho? O que que aconteceu? Que foca caramelizada! Eu também grito quando tô com fome! Eu tava ocupada, a pudim saiu e eu não consigo encontrá-la! O que faz de mim uma pessoa horrível! E uma mãe de gato piora ainda! Rocambole sempre desaparece! Acho que dá voltinhas pelo prédio! Tenho quase certeza que a pafé espiona os outros! Frapeça e o tempo todo! Sabe? Quando eu falo demais! E aí? A Cheesecake dirige um jogo de pôquer clandestino pros outros animais! Ela conta as cartas! A Mora Linda é muito criativa! Com os fatos! Ela inventa tudo! Não sabem onde estão seus bichos? Correca! Correca! Não se preocupa, Morango! Vamos trabalhar juntas pra achar nossos bichinhos! Valeu! Eu pesquisei cada canto da fábrica de frutas! Vou liderar a busca pelos bichos! Acha mesmo que os bichinhos vieram parar aqui? Onde é aqui? Eram as salas de estoque no início! Na verdade, é fascinante! Foram construídas quando aqui era tudo macieira! A fábrica de frutas de Maçanópolis levou a pequena cidade de Arvoredo de Maçã a se tornar Maçanópolis! E as macieiras foram plantadas por um guardião mágico que espalhou sementes encantadas de lá das nuvens! É verdade! Né, não? Pudim? Pudim! É só um quadro de J. Quincy e sua esposa em Rieta Cupcake! Segundo a história, as receitas dela inspiraram J. Quincy a começar sua fábrica de cupcakes! Claro que foi o bando de tucanos tutti-frutti que vieram voando de terra da fruta proibida que inspiraram em Rieta! De novo, mentira! Tucanos tutti-frutti não são uma espécie real de pássaro! Verdade! Menos na terra da fruta proibida! Verdade! A terra da fruta proibida não existe! Tá legal! Tá legal! Acho que temos que nos concentrar no que é importante aqui! É! Tipo, por que o fuê tá ao contrário? J. Quincy disse que grandes receitas começam com o fuê! Diz a lenda que o fuê dele era mágico e o levou ao sucesso! Por isso ele o escondeu numa sala secreta! Não! Eu pesquisei a fábrica de frutas por anos! Não tem guardião, não tem tucano, nem fuê mágico e com certeza não tem sala secreta! Diz a lenda! Segundo a história! Tá bom, tá bom! Chega de histórias e lendas por hoje! Nós viemos aqui pra encontrar nossos bichos! Não pra falar de por que construíram a fábrica de frutas, onde fica a sala secreta ou por que o fuê está ao contrário! O gabinete secreto de J. Quincy... Sabia que era verdade! Pudim! Que sala legal! E nunca teríamos achado se não fosse pela minha gatinha! Ah... O que você falou sobre aqueles tucanos? Olha, diz a lenda que tucanos tutti-frutti podem ficar do tamanho de aviões! E eles só comem uvas! Eles não gostam de outra coisa! É uma pena porque... Atenção! Eu pego! Isso! Obrigado.